olá meninos olá meninos mais um videozinho do livrances de biabra da nossa alegria bagunça é vamos trocar o pneu, pneu carequinho, titio frito, vocês viram né titio frito o pneuzinho podia fazer uma fumaça aqui mas não é foda, 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 foda Ok, então eu vou 35 minutos Estamos chegando aqui na Curitiba Racer Motos, Curitiba Racer Motos, pensou em motos, Curitiba Racer Motos. Pensou em motos, pensou em lavagem, limpeza, lubrificação, pensou Curitiba Racer Motos. Né tio Marlon? Ah, não faz inveja tio, eu fritei mais que você, deixei minha rua toda branca. E aí, molecada, então, trocamos o pneu, estamos de sapatinho novo. Olha o outro, está tendo cagado? Jesus amado. Olha, fumaceiro e fritão, hein? Jesus amado, velho. Olha, olha, está no lado errado que ela entrou. Falou contra a mão, é show. Pneuzinho, pneuzinho. Lima Pneus, é show. Parzinho de pneu anjo GT a partir de 1350 à vista. Confira as medidas disponíveis. Agora minha moto está zero KM, velho. Pneu trocado. As partilhas de freio estão em dia. Óleo trocado, revisão feita. Zero KM, mano. Zero KM, motoca. Pneus novos, tudo novos. Ah, delícia. Ó a tinhazinha, velho. Dando pau na outra velha. Tinhazinha deu sapeco na outra velha. Olha lá. Chegou antes do que ela na esquininha.